Grande FM Music Não, nunca acabou Eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra Que é problema puxando o problema É problema puxando o problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra Que é problema puxando o problema É problema puxando o problema Tô num ciclo vicioso que dá pena Tô sentado no boteco No boteco tem cadeira A cadeira tem a mesa Que apoia minha cerveja E a cerveja tem o copo E o copo a minha mão E na minha mão não tem mais aliança não Que acabou Eu só fiquei com os cacos dessa relação Quem tem saudade sofre Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra Que é problema puxando o problema É problema puxando o problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra E é problema puxando o problema É problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra É problema puxando o problema É problema puxando o problema Quem tem saudade sofre Quem sofre tem sede Quem tem sede bebe Mas quem bebe lembra É problema puxando o problema É problema puxando o problema E é problema puxando o problema É problema puxando o problema Tô num ciclo vicioso que dá pena